Aprenda a investir em Bitcoin e criptomoedas em pouco tempo, mesmo que você não saiba nada. Clique no primeiro link da descrição para saber mais. Decentralizada só no nome, menos de 1% dos participantes de DAOs concentram 90% do poder de voto. Hoje eu quero falar sobre centralização no DeFi e sobre problemas relacionados a hackeamentos também dentro desse setor. Eu sei que vocês gostam muito de investir em tokens de DeFi, eu também gosto muito de tokens de DeFi, mas nós precisamos entender que não só esse setor tem o potencial de alavancar os nossos ganhos, a gente está investindo em uma tecnologia muito promissora, que tem um potencial revolucionário e um potencial de valorização tremendo, mas uma tecnologia também que tem o potencial de destruir o nosso patrimônio também se nós não soubermos dos riscos que estamos correndo também investindo nessa tecnologia. Tudo na vida é risco retorno e no vídeo de hoje eu quero te mostrar os riscos do DeFi que pouca gente fala. Centralização no DeFi pegando o gancho aqui nessa matéria falando da Chain Analysis, essa pesquisa que eles fizeram e também problemas relacionados a hackeamentos em protocolos de DeFi muito conhecidos que tivemos recentemente. Então esse documento mostra que apesar do nome, o setor de DAOs atualmente apresenta uma concentração muito elevada de propriedade, distanciando-se do conceito de descentralização. Basicamente as DAOs funcionam da seguinte forma, os fundadores da DAO criam uma criptomoeda que é chamada de token de governança, como o Uni do Uniswap e o Cake da Pancakeswap, por exemplo. São exemplos de tokens de governança. Esses ativos digitais são distribuídos entre os usuários que compram esses ativos na fase inicial, no ICO, que é uma oferta inicial de moedas. Temos também os apoiadores iniciais que são chamados de seed investors e stakeholders da organização, o CEO da organização, o CMO, todo mundo que participa dessa fase inicial do início do token mesmo. Cada token corresponde a uma quantidade definida de poder de voto dentro da DAO e eles também correspondem a um preço no mercado, podendo ser comprados ou vendidos conforme a vontade de seu proprietário. Então não só você pode participar da descentralização do projeto, digamos assim, fazendo parte do poder de voto, tendo esses tokens, podendo votar em projetos dentro do token de melhorias, mas também pode comprar e vender por um preço maior. Talvez você não quer participar do processo de governança do projeto, você quer simplesmente comprar um token com potencial para vender. Também tem essa possibilidade com tokens de governança. Embora esse processo seja frequentemente descrito como uma maneira de descentralizar o poder, dados analisados pela Chain Análise sobre tokens de governança à disposição no mercado cripto sugerem que a propriedade nas DAOs é altamente concentrada. Um dos dados mais importantes da análise mostra que, considerando a distribuição dos 10 principais tokens de governança de DAOs em circulação, menos de 1% de todos os seus detentores têm 90% dos poderes de voto. Em 3 das maiores DAOs analisadas, menos de 0,1% dos detentores dos tokens de governança têm 90% dos poderes de voto. Traduzindo isso aqui, altamente concentrado o poder de voto. Isso pode influenciar demais no projeto, porque uma pequena quantidade de pessoas podem decidir todo o futuro do projeto, apesar do nome DeFi. Muitos desses projetos são altamente centralizados. O poder de voto é altamente centralizado. Se você já fez o curso Cripto na Rotina, Aprende Investir em Bitcoin e Criptomoedas, o link está na descrição, Você já entendeu algumas fragilidades sobre o Proof-of-Stake. Muitos desses tokens são emitidos em projetos de Proof-of-Stake, que é um método de validação desses projetos. E tem uma diferença do Proof-of-Stake para o Proof-of-Work, que o Proof-of-Stake tem um risco muito maior de centralização nos projetos. Então, a pesquisa também mostra que o número de carteiras capazes de aprovar uma proposta sozinho nas DAOs também é bastante alta. O total de votos necessários para aprovar uma proposta varia de 1% a 4% nas DAOs analisadas. Deveria ser acima de 50%, igual um processo democrático mesmo, um processo de votação. Mas, nesse caso, em várias DAOs, apenas 1% a 4% é necessário para aprovar uma proposta, o que certamente é muito pouco. Então, o poder de voto excessivamente concentrado nas DAOs pode resultar em uma situação que contradiz os princípios da descentralização sobre os quais a Web3 tem sido construída. A China Análise cita exemplos reais relacionados a isso, com um problema que afetou a DAO, que rege o protocolo de empréstimos Solend na rede Solana. Uma grande baleia poderia ter uma chamada de margem e isso poderia tornar esse protocolo insolvente e enviar aproximadamente 20 milhões de sol no mercado, derrubando o preço da criptomoeda Solana. Então, o que aconteceu? A DAO convocou uma votação para assumir o controle da conta da Baleia. É isso mesmo que você está ouvindo. Você tem dinheiro dentro de um protocolo de DeFi, vamos colocar que você é essa baleia, você tem ali 20 milhões, vamos colocar, de dólares em Sol, investiu em Sol dentro desse protocolo. Simplesmente poderiam aprovar uma proposta que iria roubar você, pegar todo o seu dinheiro e liquidar a sua posição em vez do mercado aberto, liquidando no mercado de balcão, ou seja, altamente centralizado. E a proposta foi aprovada com folga, com 1,1 milhão de votos sim e apenas 30 mil votos não. No entanto, mais de 1 milhão desses votos vieram de um único usuário. Olha só. Com enorme participação em token de governança sem o voto dele, a moção não teria atingido a taxa de participação de 1% necessária para a aprovação. Pegou muito mal isso, tanto para Solana quanto para o protocolo Solende, e parece que voltaram atrás. Mas mesmo assim, só de ter essa possibilidade mostra que o setor de DeFi não é tão descentralizado assim, pelo menos alguns protocolos. Segundo a pesquisa, 85% das centenas de DAOs analisadas aloca o seu tesouro em um único ativo também. Olha o risco. E esse ativo só é uma stablecoin em 23% dos casos, o que expõe as organizações aos riscos intrínsecos do mercado cripto, que são volatilidade e riscos de colapso, por exemplo. Já pensou se a DAO que você está investindo tem alguma criptomoeda? Vamos colocar que o tesouro, ou seja, o capital daquela DAO, está investindo em grande parte em uma criptomoeda volátil e essa criptomoeda morre, igual aconteceu no caso da Luna, uma grande queda de mais de 90%. Já pensou? Isso certamente levaria a esse DeFi, a esse protocolo parar de existir. Então isso é muito importante que você entenda também e são riscos relacionados ao setor de DeFi. Não é porque tem DeFi no nome, e isso eu aprendi também na prática, que é altamente descentralizado. Um outro risco do DeFi é o protocolo de DeFi ser hackeado e se as suas criptomoedas estiverem lá, você pode perder tudo o que você investiu. E mesmo que as suas criptomoedas não estão no protocolo, se você está rodando com uma expectativa de valorização desse projeto, lógico que se esse protocolo é hackeado, o valor do token vai diminuir, porque a confiança nele vai diminuir e muitas pessoas vão vender. Então no caso a gente está vendo aqui a Maiar Dex, de um dos projetos para mim que são mais interessantes, desse segmento que é da Elrond foi hackeado esse ano, 113 milhões de perdas. Parece que os desenvolvedores conseguiram identificar o problema e resolver a situação, mas mesmo assim é um ataque multimilionário que mostra que existem brechas na Maiar Dex, na corretora da Elrond, e não só nela. Essa notícia é bem recente, no caso da Harmony, que sofreu um ataque de 100 milhões em uma ponte. Então um caso muito crítico aí que aconteceu, que a blockchain de camada 1 da Harmony é hackeado em 100 milhões em altcoins, que foram trocadas por Ether. Teve o caso da Ronin, do Axie Infinity, que sofreu o maior hack da história das criptomoedas, 625 milhões de dólares. E também o protocolo DeFi Green Finance, hackeado, perdendo 30 milhões de dólares dos investidores. Alguns desses casos, no caso da Ronin, parece que vão reembolsar as pessoas, no caso da Maiar Dex foi resolvido. Mas em protocolos muito pequenos, esse risco aí que você tem de investir no DeFi, se for hackeado e não conseguir o seu dinheiro de volta, é muito grande. O mercado tradicional tem muitos defeitos, mas quando você investe numa renda fixa, porque muitas pessoas quando vão para o mercado de DeFi para investir num protocolo de DeFi, estão em busca de renda passiva, tem que ver se realmente esse risco compensa para você. Porque em uma renda fixa no mercado tradicional, você tem ali um FGC, se aquele banco, aquela corretora quebrar, você tem ali um valor que você consegue ser restituído. No caso do DeFi, isso não é verdade, isso pode acontecer em alguns protocolos, conseguirem fazer o reembolsar para você, mas em alguns casos não. Eu posso dizer claramente isso para vocês, porque eu estava lá na Ariva Finance, o protocolo foi hackeado, eu consegui o meu dinheiro de volta lá no projeto, só que não é sempre que isso vai acontecer, pode acontecer de você estar investindo em um DeFi, ele ser hackeado e não ter como você ter o seu dinheiro de volta. Então você precisa entender disso também, antes de querer fazer sua renda passiva com o DeFi, você precisa entender que essa tecnologia ainda está muito no início, podem ter brechas intencionais feitas nesses protocolos para ser hackeado mesmo, ou realmente ser algo não intencional. O protocolo tem em todas as qualidades, está tentando fazer algo bem feito, mas os hackers conseguirem invadir esse protocolo e roubar dinheiro desse protocolo. O caso aqui mais recente é o caso da Harmony One, da sua ponte aqui, que aparentemente não vai ter como recuperar esse dinheiro, os investidores vão ficar na mão. Então você precisa entender disso se você quiser investir, tanto se você quiser investir somente para ter a valorização do token e ganhar dinheiro com isso. Se esse protocolo sofreu um ataque e perder a confiança, o valor dele pode ir lá para baixo. E também de você estar com uma ideia de renda passiva com DeFi, com criptomoedas, e esse protocolo ser hackeado e você perder todo o seu dinheiro. Então os dois principais riscos que eu vejo aqui, risco de centralização e o risco mesmo da parte de programação do protocolo ser hackeado e você perder dinheiro com isso. Apesar disso, eu tenho muita expectativa para o setor de DeFi, acredito que a gente está em uma fase de filtro, vai ter os melhores projetos se destacando nessa fase, sendo importantes. A gente precisa lembrar que projetos muito importantes do setor de DeFi como Uniswap e PancakeSwap tem cerca de um ano de vida apenas, então são projetos muito novos e a gente está nesse início dessa tecnologia. Por isso que eu preciso fazer esse vídeo falando dos riscos também, que eu vejo muitas pessoas falando somente das vantagens e tem muitas vantagens em investir em DeFi, mas também tem riscos que você precisa também calcular se você quiser investir nessa nova tecnologia. Acredito demais no DeFi, acredito que vai ser muito disruptivo, mais do que já está sendo, mas a gente precisa entender dos riscos também para poder conseguir o potencial retorno que essa tecnologia deve trazer para nós que investimos nela. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você quer receber todos os nossos vídeos, você precisa ativar as notificações, se você não é inscrito ainda se inscreve e ativa as notificações que aí você não perde nenhum vídeo como esse. Muito obrigado por assistir até o final. Proteja as suas criptomoedas. Acesse o site cashforte.com.br, insira o cupom Gabriel5 para ter 5% de desconto em qualquer produto. Link na descrição. Link na descrição. . . . .